Deus, além de ti não há outro Deus, tu és santo, teu nome é tremendo, teu nome é poderoso, nós te exaltamos nessa manhã na beleza da tua santidade, agradecemos Senhor pelo teu agir em nossas vidas e pelas portas que o Senhor está abrindo para quem está orando comigo, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso protetor, tu és a nossa rocha eterna, tu és o nosso baluarte, em ti nós nos refugiamos, guarda-nos Senhor nesta manhã, como a menina dos teus olhos, prospera-nos na terra, faz justiça ao nosso favor, abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.